O Luz, Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para fixação. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Cimento a partir de R$ 26,99. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Na compra do seu óculos neste mês na Freelook, ganhe um presente especial para sua mamãe. Presidente, eu vou tentar aqui, eu quero mais uma vez aqui citar o meu querido amigo Lourinho que nos deixou hoje, que partiu hoje. Ele era tão unanimidade, eu quero insistir, presidente, que se for possível, porque eu não sei como é que está a história da nomenclatura, desse ginásio poliesportivo que a meu pedido a gente conseguiu a verba, mais de R$ 2,6 milhões com o deputado Fernando Duco para fazer o complemento da obra e o prefeito Edson Sá deixou e encaixa o restante do dinheiro para fazer a obra do ginásio poliesportivo ali atrás do açude central, perto da rodoviária. Que se não tiver nominação ainda, a gente faça a nominação para ele, que ele merece, porque ele foi sim, talvez, o esportista mais importante da nossa história. Se não um dos mais importantes, que ele tem um real destaque, isso é tão verdade que a minha, eu coloquei aqui nas redes sociais o falecimento dele, está choveu de pessoas falando sobre essa história dele, da forma como disse aqui o Enival, da forma que o Akiraes perde um homem de coração grande, uma pessoa humilde, que aí o Iris colocou que um homem que deixa seu legado não morre, fica vivo em nossos atos e seremos a continuação dele e tal, Jesus receba meus sentimentos, muita pessoa, aqui falando que era uma pessoa, o Juscilei falando que era uma pessoa amiga de todos, não tinha preconceitos, pois estava bem para ele, tudo estava bem para ele, dedicado as suas atribuições que lhe era confiado, um fervoroso desportista, educado de poucas palavras, mas sinceras, sempre que nos encontrávamos era uma alegria para ambos, enfim, terminou sua missão na terra, aí vem muitos sentimentos e vários e vários elogios, pedindo aqui, dando descanso em paz, mas falando dessa forma de lidar, e eu queria mais uma vez citar aqui o nome dele, que citei na abertura dessa sessão hoje, mas dizendo que eu sinto, já estou sentindo muita falta, e já fazia um ano que a gente não se via, e falava aqui pelo telefone, por conta da Covid, via sim, ele estava ali na calçada, dava tchau, mas eu não sentia aquele abraço aconchegante do Lourenho, aquele abraço carinhoso, aquele abraço realmente acolhedor, então que ele esteja, com certeza já está lá no Reino dos Céus e conforte toda a família, a todos nós fica um buraco no nosso município, mas ele prestou a sua missão como poucos, eu sei que deve estar fazendo muita falta também lá no DERTE. Eu quero voltar aqui o assunto da usina de oxigênio, a qual eu vou amanhã, no Palácio do Governo, perguntar se independente do município, se sem o município se inscrever, se ele não tivesse inscrito ainda, porque não tinha se inscrito até sexta-feira passada, se a gente pode incluir o município nesse programa, no programa que chama Respira Ceará, para que a gente possa ganhar de graça, sem nenhum custo para o município, e fazer com que o município economize todos os meses, e fazer com que salve a vida das nossas pessoas, e fazer com que todas as pessoas passem a utilizar o ELMO, o ELMO está tendo um problema hoje aí, eu estou tratando aqui de um problema para transferir uma pessoa, mas está tendo um problema hoje aí sobre essa questão do ELMO, durante o dia eu vou me ver mais. Mas eu quero aqui me reportar em relação a essa usina tão importante, tão desejada por todos os gestores, por todas as pessoas, está aí todo mundo tentando comprar, jamais o município se compara aqui no Ceará, que o presidente da Unimédia, o querido Elias Leite, o cara é absolutamente dedicado, ele botou um vídeo que eu repliquei, está nas minhas redes sociais, está no meu Facebook Ney Pires Oficial, e também na página Ney Pires Oficial, e também no meu perfil Ney Pires, está lá o vídeo dele falando, ele com o ELMO na mão, e ele disse que em toda a pandemia, até a data do vídeo, a Unimédia atendeu 1.018 pacientes com Covid ao todo, e aí eles utilizaram, nesses 1.018 utilizaram, não, desculpa, 1.018 utilizaram o ELMO, porque essas pessoas precisavam de alto fluxo de oxigênio, então em 1.018, das pessoas que adoeceram, utilizaram o ELMO, dessas 1.018, 612 não pioraram e não foram entubados, portanto não morreram, o presidente Elias Leite da Unimédia fez esse vídeo ontem, ou foi anteontem, eu botei nas minhas redes sociais ontem, que dos 1.018 pessoas que ele colocou o capacete ELMO, inventado por um cearense, cabecinha chata, como diz o nosso querido vereador Chico Carlos, dessas pessoas que precisavam do alto fluxo de oxigênio, 612 não pioraram e não morreram, não foram entubadas e não morreram, só o Aquiraz que não se entrega a isso, e aí eu estou pedindo, eu vou amanhã para o Palácio do Governo, se Deus quiser o município de Aquiraz já vai estar cadastrado nesse projeto, programa Respira Ceará, que 42 municípios estavam, agora eu não sei mais quantos estão, o Aquiraz não estava, porque eu já estou com várias empresas querendo contribuir, de repente essas empresas que já estão indicadas pela gente, conseguem doar metade do dinheiro, que a outra metade vai ser dada pelo BNDES, para completar, a cada valor que for juntado aqui, o BNDES completa com o mesmo tanto, se a gente conseguir juntar 500 mil reais aqui das empresas, ele dá mais 500 mil e a gente compra uma super usina para a vida toda do Aquiraz, não é só para o problema da pandemia não, e é uma usina que se instala rápido, quer dizer, rapidamente vai salvar a vida das nossas pessoas, vou descobrir amanhã, mas se não tiver ainda, hoje dá tempo, cadastre-se para a gente correr, a Prefeitura, Secretário de Saúde, Prefeito, se cadastre no programa Respira Melhor para a gente ganhar, para o nosso município ganhar uma usina de oxigênio, para salvar nossas pessoas, para cuidar de verdade e salvar as nossas pessoas que estão precisando, agora mesmo está tendo problema em um hospital, vou sair daqui e vou tratar desse assunto, aliás, já estou tratando pelo telefone aqui, então eu estou aqui rogando, aí volta também o nobre líder Maurício, do Prefeito, assim como os demais que têm acesso ao Prefeito, os demais cinco vereadores, o G6, assim como está se chamando, que tem mais acesso ao Prefeito, trabalhem nessa ideia da gente cadastrar o município para conseguir um momento ímpico, já passa a pandemia, ainda não vamos conseguir ganhar de graça uma usina dessa e salvar vidas, mas eu quero parabenizar, parabenizar as mães, é antecipada bem que será domingo agora, de todo o nosso município, enfim, todas as mães, através da minha querida mãe, dona Rosa de Lima, dona Rosi, não poderia ter nascido de uma pessoa mais especial, dedicada, estou muito chateado, porque nesse ano de pandemia, em respeito a ela, eu não tenho ido à casa dela, e quando vou, eu fico ali na varanda, eu embaixo da varanda, ela na varanda, eu dando tchauzinho, mas a gente faz vídeo quase todos os dias e fala 300 vezes por dia, mas eu estou com muita saudade do abraço dela, sim, eu quero através da minha mãe, da mãe do Vinícius, meu filho, a Ana, minha mulher, abraçar todas as mães do nosso Aquiraz, parabenizar todas as mães, dizer que as mulheres que ganharam esse dom divinal de ser mãe, a vocês mulheres, parabéns por ter ganho de Deus esse dom divinal, de poder dar continuidade na nossa humanidade, que não fosse vocês, a nossa humanidade não continuaria, teria até se acabado, e Deus pegou as mulheres e disse assim, está aqui, vocês é que vão ter esse dom divinal, de dar continuidade na nossa humanidade, então a vocês mães, um abraço, um beijo no coração de vocês todos, porque vocês são realmente o elo mais forte da nossa sociedade, e dizer e pedir a todos vocês, eu sei que é um dia especial, é um dia que é para a gente estar abraçado, mas vocês que não convivem diariamente, que convivem em outra casa, não vão lá, se forem vão da calçada, banham o presente de álcool, entregam ali na porta, mas não abracem suas mães nesse dia, se vocês já não conviverem, em nome de todas as mães, em nome da minha mãe, aliás, em nome da Ana, mãe do meu filho Vinicius, da Ana Emília, minha mulher, quero abraçar todas as mães do nosso Aquiraz.